Uma questão muito importante sobre a palavra que. Assinale a alternativa cuja relação é incorreta, ele quer a errada, ok? Show! O que pode ser um monte de coisas. Dentre as diversas classificações morfológicas e sintáticas que ele pode assumir, algumas são mais importantes porque caem mais em prova, são mais cobradas em prova. Do ponto de vista morfológico, três classificações são as mais comuns. Pronome relativo, disparada a mais cobrada. Conjunção integrante, também extremamente cobrada. E, talvez não tão cobrada, mas igualmente importante, a conjunção explicativa. Graças a Deus é fácil diferenciar pronome da conjunção, da conjunção explicativa. A conjunção integrante, da conjunção explicativa. É relativamente fácil você matar. Vou dar alguns exemplos aqui, iniciais, para ajudar você a matar o exercício. O que é pronome relativo? Dá para colocar por qual. Ou flexões, tá? O qual, a qual, os quais, as quais, do qual, com o qual, pelo qual, tá bom? Então, por exemplo, o gato que fugiu era meu. O gato o qual fugiu era meu. E esse pronome vai introduzir, comentamos acerca disso na aula passada, né? Introduzir uma chamada oração subordinada adjetiva. Tá? Ele vai introduzir uma oração subordinada adjetiva. Ok? Ele introduz uma oração adjetiva. Se essa oração adjetiva vier entre vírgulas, será uma oração explicativa. Caso contrário, uma oração restritiva. Que é o caso aqui, ó. O gato era meu. Vamos supor que eu tenha 30 gatos, tá? Restringindo o universo aí dos gatos, né? Aquele que fugiu. Ok? Aquele que fugiu, tá bom? O que interessa é o gato que fugiu. Então, dentre diversos gatos que são meus, o que interessa é o que fugiu, tá? Beleza. O que? Conjunção integrante. Ele pode ser trocado por isso. Ele vai introduzir uma oração subordinada substantiva. Tá? Ele introduz uma oração subordinada substantiva. E o que, junto com a oração inteira, você pode trocar por isso. É um macete muito conhecido, tá? Por exemplo, espero que vocês passem na prova. Quem espera, espera alguma coisa, não é isso? Então, espero isso. Beleza? Espero o que? Isso. Tá? Então, o que? Ele vai introduzir uma oração. Ele vai encabeçar uma oração. Essa oração é chamada de subordinada substantiva, tá? É um assunto para mais tarde, mais para frente. Beleza? E toda oração você consegue colocar por isso. Tá? Beleza? Espero o que? Espero isso. Ok? E o que? Conjunção explicativa é bem tranquila, tá? Equivale a pois. Ok? Equivale a pois. Por exemplo, Estude que a caneta é mais leve do que a pá. Ditado bastante conhecido. Em geral, esse que... Eu não disse sempre, tá? Em geral, em geral, esse que vem após um verbo no imperativo. Estude. Estude é uma orra. Vamos dizer assim, tá? Estude. Pois a caneta é mais leve do que a pá. Beleza? Então, aqui nós temos as três principais ocorrências do que? Beleza? Na prova. Valmir, eu já tiro a tua dúvida, tá bom? Acerca da questão anterior. Beleza. Tá, e daí? E daí que... Vamos dar uma olhadinha na questão. Você vai perceber que ele cobrou os três casos, tá vendo? Pro nome relativo, conjunção integrante e a conjunção explicativa. Além de outros dois casos que são menos comuns em prova, mas igualmente importantes, tá? Sorria, fulano de tal sorria, as crianças, isso, as crianças, pois, passavam, ou as crianças, as quais, passavam. Qual que encaixa melhor? As quais, com certeza, não é isso? Fulano de tal sorria, as crianças, as quais, passavam. Sendo assim, o que na letra A é pronome relativo. Show? Beleza? Letra B. Declaram... Vamos supor, os alunos. Um exemplo. Os alunos declaram que nada sabem. Os alunos declaram... Declaram o quê? Declaram o qual, nada sabem. Declaram, pois, nada sabem. Ou declaram isso? Qual que encaixa melhor? O isso, não é isso? Declaram isso, beleza? Então, o Q aqui, ele introduz uma oração subordinada, substantiva. É uma conjunção integrante, ok? Correta a letra B. Vamos pular para a letra E, que envolve o terceiro Q famoso. Uma ilha que não consta no mapa. Uma ilha a qual não consta no mapa. Uma ilha isso. Ou uma ilha, pois, não consta no mapa. Qual que encaixa melhor? Uma ilha a qual não consta no mapa. Beleza? Então, não é conjunção explicativa. É um pronome relativo. Letra E, o gabarito. A errada é a letra E. Ok? O que... O que há de verbo de intensidade? Normalmente, ele vem nesse tipo de construção. Iniciando a frase, normalmente é uma frase exclamativa. E ele equivale a quão. Que alegre manifestação a sua. Quão alegre manifestação a sua. Adverbio de intensidade. Repare que o adverbio de intensidade, nós comentamos isso na aula passada. O adverbio, ele se liga a verbo, não é isso? O adverbio se liga a verbo. Mas, se ele for de intensidade, ele pode se conectar a adjetivos ou a outros adverbios, né? Por exemplo, os alunos estudam muito. Muito é um adverbio de intensidade ligado ao verbo estudar. Beleza? Agora, por exemplo, Sofia é muito linda. Linda é um adjetivo. Muito é um adverbio de intensidade ligado ao adjetivo linda. Ok? Por exemplo, muito provavelmente não choverá amanhã. Provavelmente é um adverbio. E o muito é um adverbio de intensidade ligado a outro adverbio. Tranquilo? Beleza? Então, aqui, o que é um adverbio de intensidade ligado ao adjetivo alegre. Eu sempre falo para vocês o seguinte. Quando você tiver de analisar uma palavra, veja a qual outra palavra ela está ligada. A qual outra palavra ela está conectada, ela se refere. Ok? Isso vai fazer você dar um salto, um upgrade enorme aí na análise morfossintática. Tá bom? Então, aqui, esse que é adverbio de intensidade ligado ao adjetivo alegre. Existe um que, cai pouco em prova, ali não cai muito. Inclusive, há gramáticas que nem apresentam esse que, tá? Se você olhar em sites, em determinadas gramáticas, esse que nem aparece. O pronome indefinido que, tá? Que enigmas há nessa vida? Repare que é uma construção até um pouco forçada, tá vendo? Ela não é muito natural. Você não escuta esse tipo de construção no dia a dia com regularidade, né? Esse que equivale a quantos, tantos, né? Dá um ar de indefinição em termos de quantidade, né? Quantos enigmas há nessa vida? Tantos enigmas há nessa vida? Muitos enigmas há nessa vida? Enfim, tá? Ele tem esse teor aí de pronome indefinido, tá bom? Show? Então, arredondando aqui a questão, letra E, né? Já que uma ilha a qual não consta no mapa, né? Esse que é pronome relativo e não conjunção explicativa, tá bom? Show de bola? Beleza? Não é, Aline, não é adjetivo indefinido. É pronome adjetivo indefinido, ó. Pronome adjetivo indefinido. Pronome adjetivo é aquele pronome que acompanha o substantivo. Nós já falamos sobre isso diversas vezes, né? Já comentamos sobre isso muitas vezes. Pronome adjetivo é o pronome que acompanha o substantivo. Então, ao que ele acompanha o substantivo enigmas. Show? E, sendo assim, ele é um pronome adjetivo. Indefinido porque ele equivale a quantos enigmas, muitos enigmas, tantos enigmas, né? Ele tem esse teor aí de pronome indefinido, tá bom? É uma construção forçada. Quase nunca a gente ouve alguém falar assim no dia a dia. E, inclusive, há gramáticas que sequer trazem o que pronome indefinido, não é verdade? Então, que raro. Por isso mesmo, embora não caia muito, mas pode cair, eventualmente. A gente tem que saber, tá bom? É melhor saber e não cair do que não saber e cair, não é verdade?